MicroCamp Tecnologia Aguarde alguns minutos Sua aula já vai começar Não esqueça de responder o questionário no final da aula Good morning, guys! How are you doing? Hello! Aqui é o teacher Renato que está falando com vocês A gente vai fazer um mix de matérias hoje A gente vai ver Describe Cities I do three Good morning, Glaucia Good morning, Luiz Good morning, Eduardo Good morning, Cauã Ok? Good morning! Todos juntos comigo aqui? Vamos lá então para mais uma aulinha? Então vamos lá no Describe Cities O questionário já está na descrição do vídeo, tá bom? Assim que acabar o vídeo assim Eu estava mandando separado, está junto com vocês O questionário, perfeito? Vamos a mais uma aula? Então vamos lá Hoje nós vamos viajar por duas cidades, tá? Por duas cidades, dois países Na verdade, três cidades nós vamos viajar Uma viagem de cultura E depois dessa cultura a gente aprende um pouquinho de inglês Ok? Hoje eu falo um pouquinho de adverbio, adjetivo e conjunção Eu sempre falo muito, pego muito no pé dos meus alunos Em relação a ter sujeito, verbo e complemento Mas esquece um pouquinho de outras coisas Então a gente vai explicar um pouquinho aqui É um mix de tudo, tá? E depois eu vou dar várias páginas para vocês Tanto do Picture Dictionary Como do Grammar Review Para vocês estudarem em casa Tá? Então a conversa já está assim, ó Where in Canada are you from, Ken? I'm from Toronto Oh, I've never been there What is it like? It's a fairly big city But it's not too big The nightlife is good too Is it expensive there? No, it's not too bad And what's the weather like in Toronto? Well, it's pretty cold in the winter And very hot and humid in the summer It's nice in spring and fall though It's nice in spring and fall Although Mais uma vez Todo o tempo eu tô bebendo água, viu gente? Vamos lá Where in Canada are you from, Ken? I'm from Toronto Oh, I've never been there What is it like? It's a fairly big city But it's not too big The nightlife is good too Is it expensive there? No, it's not too bad And what's the weather like in Toronto? Well, it's pretty cold in the winter And very hot and humid in the summer It's nice spring and fall though Vamos lá Where in Canada are you from, Ken? I'm from Toronto Então aqui eu tenho o Canada Que é o country Toronto que é a city Oh, I've never been there Esse I've never been there É present perfect É o que vocês vão aprendendo no I do for O próximo livro, tá? Eu nunca estive lá e ele quer dizer What is it like? Esse it refere-se o quê? A Toronto, a cidade? Como ela é? Aí eu falo It's a fairly big city But it's not too big Então, ah Big city But it's not too big Como esse fairly Uma cidade média Como funciona isso? Vamos pensar na nossa realidade Então funciona assim Nos Estados Unidos Na América do Norte Ou no Canadá Toda cidade que tem um milhão de habitantes Ela já tem uma linha de train Train Ou subway Metrô Então ela é considerada city Porque tem a palavra town Town T ou da do N É cidade pequena Então Itu Salto Cabriúva E Porto Feliz São town Porque são pequenas Tá? Na nossa realidade Geograficamente Tá? Sorocaba Seria Uma city Tá? Sorocaba Pra nossa realidade Porque é totalmente diferente Itu tem 170 mil habitantes Sorocaba tem 600 mil Eu tô falando de habitantes Tá gente? Não de território Porque muitas vezes a gente fala Não, Itu é maior que Sorocaba Dizem que o território de Itu é maior Por causa das áreas rurais Tô falando de população Tá? Campinas Seria uma fairly big city Porque já passou de um milhão de habitantes Campinas Guarulhos Perto de São Paulo É uma área metropolitana E Santos Agora São Paulo é uma big city É uma metrópole Só em São Paulo Vive 12 milhões de habitantes A área metropolitana Que são as 36 cidades em volta Da cidade de São Paulo É 21 milhões de habitantes Pra quem não sabe O estado de São Paulo Tem 40 milhões de habitantes Mais da metade do estado Vive naquele aglomerado Aquele trânsito Aquela coisa caótica Por isso toda a preocupação Da Secretaria de Saúde Do estado de São Paulo Com aquela região Por causa do coronavírus Então não sei se estão acompanhando A televisão Sobre o coronavírus Como a condição de leitos Para o hospital Não tem mais vaga Para São Paulo A capital e a área metropolitana Esses pacientes Iam começar a vir Para o interior Porque aqui tem mais espaço Espaço E tu vai espalhar Acredito que não venha para Itu Porque a gente não tem condições Para receber A estrutura do hospital de Itu É muito precária Mas é para algumas outras cidades Eu acho Talvez Sorocaba Jundiaí Ribeirão Preto Que são cidades de médio porte Ok? Bom, enfim Voltando aqui ao conversation Então essa é a ideia De fairly big city Isso é fairly big city But it's not too big Então Toronto, Canadá Está próximo de Nova York Na divisa de ônibus Faz em quatro horas Mas Nova York É uma metrópole Toronto é uma metrópole Para o Canadá Mas comparando Nova York e Toronto Nova York é maior que Toronto Então é uma fairly big city E big city seria Nova York Só para vocês entenderem Ok? Perfeito Então ele fala It's a very big city But it's not too big The nightlife is good too Nightlife é a vida noturna Toda cidade tem só nightlife Ou tenta ter E tu não tem nightlife Pois quem mora em Tu E gosta de Jajito Vai viver nightlife Ou em Campinas Ou em Sorocaba Ou em Jundiaí Ou em São Paulo Tem uma nightlife mais interessante Ou quem sabe até em Deatuba Is it expensive there? Então lá Nós temos fairly big city Big é adjetivo Fairly é de verbo To big city Não é tão grande Big é adjetivo To adverb Good é adjetivo De bom e expensive De caro Bar do alemão Is more expensive Than Montovani O bar do alemão É mais caro Que o Montovani Comparativo Aqueles vezes eu tenho Estudado comparativo Já com o Tietchan Né? No, it's not too bad Não, não é nada mal And what's the weather Like in Toronto? Lembra de weather? De clima? Toronto? Well, it's pretty cold In the winter And they're hot In the summer It's nice Spring and fall though It's pretty cold It's pretty Não é de bonita Né? Porque mulher Mulher bonita Uma linda mulher Pode ser pretty Lembra do filme Uma linda mulher? Vocês já assistiram? É um clássico Com a Julia Roberts E com o Richard Gere Né? Então eu ia falar A Kevin Costner A Kevin Costner Eu tô com o filme O Guarda Costa The Bodyguard De 992 Que passou esses dias Na televisão Eu assisti com a Whitney Houston Mas é um clássico Mas é um filme É antigo Mas isso é mais antigo ainda Eu assisti Pretty Woman Uma linda mulher Deve ser 87 88 89 87 e 9 anos Eu achei a primeira vez Que o mundo viu Burberry Hills Que é um bairro famoso E Los Angeles Porque vocês sabem O que movimenta o turismo São novelas, seriados e filmes Né? Porque aos lugares que aparecem As pessoas começam a viajar Né? Ninguém ia viajar A Nova Zelândia Antes do Senhor dos Anéis Ser gravado lá E todo mundo vai Pra Nova Zelândia Fazer inglês Pular de buggy jump Né? Porque tem esportes radicais E conhecer o país Que mostrou a Nova Zelândia A Escócia nunca foi tão visitada No Reino Unido Depois foi gravado Harry Potter Então os filmes Os filmes Os personagens Mas seja fictício ou não Eles vendem os filmes Né? E a cidade mais vendida No mundo É Nova York Porque são 200 filmes Por ano Rodado em Nova York Fora os seriados Né? Que nós conhecemos Friends How Met Your Mother Everybody Hates Chris CSI New York E assim vai Fora os filmes Avengers X-Men Spider-Man Os filmes de comédia Milhares de coisas Acontecem em Nova York E Pretty Woman Uma Linda Mulher Acontece em Beverly Hills Que é o bairro chique De Los Angeles Né? Pretty Woman Walk down the street Pretty Woman Se vocês não conhecem Provavelmente o pai Ou a mãe de vocês conhece É um clássico de cinema Vale a pena assistir É lindo esse filme Precisa ser romântico Se vocês não gostarem Do filme romântico Mas assista É muito bom E é fácil No nível de inglês Que vocês estão Só conseguem compreender O inglês deles E vocês vão ver Que tem muita coisa Que os americanos Falavam naquela época Na década de 80 Que hoje não se fala mais De expressions Porque a língua é mutante Né? A língua muda Com as gerações Então é bom Ver filmes antigos também Pra ver expressions Que às vezes vocês Compararem com os seriados De hoje Filmes de hoje Os americanos Não falam mais Porque a língua é mutante Se muda Vai mudando as palavras Como tem coisa Que a geração dos pais De vocês E a minha geração fala Que a geração de vocês Não fala Porque a língua é mutante Expressões Gírias Por isso é sempre bom Estar estudando o idioma Pra estar atualizado Então aqui o pretty Não é de linda Porque beautiful Pode ser linda Pra mulher E pra objetos My house is beautiful Minha casa é bonita The woman is beautiful Pra homem é handsome Lembra disso? Então eu falo Angelina Jolie is beautiful Brad Pitt is handsome My house is beautiful Mas pretty É só pra mulher Mas é que ele tem um lugar De very De muito É muito frio Well It's pretty cold in the winter And very hot in him in the summer Tá vendo que eu usei very Eu pude usar pretty hot também Os outros pode ser com pretty Com very It's nice spring and fall Though Esse though É com som de TH Tá Cuidar pra não confundir Com o passado de think Thought Ok? A escrita é diferente Pra não confundir com o verbo throw Jogar papel Cuidado Tá? E com although Que a gente viu na aula passada Não tem nada a ver Que é though Ok? It's nice spring and fall Though Ok? Embora Entretanto É agradável A primavera e verão Porque nice é agradável Quando fala em clima Só é legal pra pessoas Ok? Lembra que a gente interpreta o idioma Vamos mudar de slide Muito bem Vamos lembrar de weather e season Porque a ideia da aula de hoje É você lembrar tudo O vocabulário que vocês aprenderam Quando a gente aprende um idioma A gente não pode Esquecer o que a gente aprendeu E quando eu esqueço o vocabulário É porque eu não pratico Eu não faço Então fica a dica pra vocês em casa Se vocês nunca estudaram É um clichê Vocês já escutaram isso Faça Duolingo Duolingo é muito bom Eu tô Eu já faço Tô finalizando espanhol Mesmo que eu era pra terminar Em três anos Já tô quase Já tô Comecei em 2015 Tô fazendo na prefeitura No Semú Já era pra ter finalizado Já meu espanhol Eu tô finalizando agora Eu ia finalizar ele agora Mas eu do coronavirus Acho que eu vou finalizar No último semestre Eu vou finalizar Eu tô estudando No Duolingo espanhol E eu tô Praticando francês Que é meu próximo idioma Que eu estava programado A começar a partir de agosto Com um amigo meu Que foi um professor de inglês Há muitos anos atrás De um professor de inglês Aqui em Itu Ele dá aula em Salto Que é o Emerson E dá aula particular de inglês E francês Então eu optei Estudar francês com ele Porque eu já tenho Intimidade com ele E eu não queria Depois de tantos anos Estudando idioma Como professor Ir pra uma escola de idiomas Eu só fui pro Semú Porque me falaram Vá que é muito bom São duas professores E uma delas é nativa Que é a maestra Gabriela Que hoje é minha professora Ela é uruguaia E eu fui Porque perto Da minha casa também É só 50 minutos É duas vezes por semana No estágio que eu estou É só conversação Não leva o material Não leva nada Só senta e fala Em 50 minutos Se você não falar Você não recebe O diploma da prefeitura E aí eu desço Rapidinho Porque fica no centro E fica Entre a microcamp E a minha casa No meio fica a escola Então é duas vezes por semana Rapidinho Então não me consome tanto Já que eu trabalho bastante Mas É só dar uma dica Duolingo é muito bom E agora que eu estou de quarentena Eu estou fazendo duolingo também Ok? Muito bem Então weather e season Então eu tenho weather Clima Vamos ver os clima Vamos lembrar? Então vamos lá Cold 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 Warm 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 Foggy 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 Cloudy 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 Raining 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 Humid 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 Ok? Então weather Clima Cold Frio Warm Abafado Fog Neblina Cloudy Nublado Rain Chuvoso Humid Úmido Lembra que Cloud é nuvem O Y Cloud é nublado Rain Chuva Rain Chuvoso Lembra? Para a gente dar uma relembrada No Cis Estações Eu tenho Fall 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 Winter 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 Inverno Spring Primavera Summer Verão 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 Aqui eu deixei na ordem Do Brasil Porque muitos alunos não sabem Então On March 23rd Nós entramos no Fall Né? On June 21st Nós vamos entrar no Winter Por isso que as autoridades São preocupadas Com o vírus Coronavírus Porque É o período de inverno Aqui Lá no Hemisfério Norte Eles já começam a liberar o pessoal Porque já é Spring Né? A Dinamarca Para quem não sabe Todas as escolas públicas e faculdades Estão funcionando desde o dia 15 de abril April 15th Né? Abril A Espanha já começa, né? Vai ter um liberal pessoal Para ir às praias Porque começou a primavera O verão Já começa A Espanha Alemanha Nos Estados Unidos Começaram a abrir na Flórida Na Califórnia Mas O governador da Califórnia Se arrependeu E volta O isolamento social A partir de segunda-feira Eles abriu parques Diária Verde E abriu As praias, né? Se arrependeu Vai voltar Porque eles estão Com um período Eles estão pensando Aos poucos Liberar as pessoas As pessoas estão saindo Mas todo mundo Está usando mask Wear mask Máscaras Elas veio para ficar, né? Vai mudar O mundo está mudando E teremos que aprender A viver com isso Vamos lá Fall ou outono Porque é um verbo, né? Verbo cair As folhas Fall As folhas caem Então fall ou outono Tem a palavra Elton também, né? Winter Primavera O spring Começa On September 23rd Que é quando Vai ficar mais tranquilo Vai ter uma segurança melhor A pessoa sair da rua Ao Brasil E summer Começa em december Então eu coloquei na ordem Para vocês lembrarem Ok? Weather is season Porque aparece Nesse conversation Adverbs E nos dias Adjetivos E nos conjoctions Então vamos lá No adverbs Então está assim It's a very exciting city It's too expensive, however Very exciting Exciting Adjetivo Very Adverb Cuidado Exciting É animado Ele traduz como excitante Isso é falso amigo, né? Você acha que é uma coisa E é outra Então very exciting Que nem parents São pais Vamos falar parentes Avéliável Avaliação Não Disponível Isso é falso amigo Todo idioma tem It's a very exciting city É muito animada a cidade It's too expensive, however É muito cara, however Embora However Ok? Pode ser adverbo Pode ser conjoctions Ok, pessoal? However Como adverbo Ele pode ser como Ou pode ser como Como conjunção Ele pode ser como Mas Porém Contudo Todavia Entretanto Por mais que Entretanto É muito cara Ok? Como conjoction Aí está como conjoction It's not very exciting It's really beautiful Though It's really beautiful Though Nós temos o Though Né? São dizer Não vai esquecer É Though Conjunção Ele pode ser Ainda que Embora No entanto Ainda que É realmente linda Embora que É realmente linda No entanto É realmente linda Como adverbo Ele pode ser assim mesmo Ok? Mas aqui é Conjoction Adverb Adjetivo Conjoction Tá vendo? Adverbs To Adjetivo Expensive Conjoction Conjoction However Adverb Really Adjetivo Beautiful Conjoction Though Ok? It's a fairly big city But it's not too big Fairly Adverb Big Adjetivo It's not too big Too Adverb Big Adjetivo It's pretty safe It's very friendly Pretty Safe Né? Ela é muito segura Safe é segura, né? Tóquio safe Talk in Japan Toronto safe Very safe Pretty Adverb Safe Adjetivo Very Adverb Friendly Adjetivo Ok? Tranquilo? Ok? Tranquilo? Perfeito? Muito bem Eu vou voltar neles, tá? Agora nós estamos no Reading Hoje eu trouxe um Reading pra vocês Um textinho Ok? Tudo assim, ó My favorite city in the United States Is Santa Fé It's in New Mexico It's an old city With lots of interesting Native American And Spanish buildings It's fairly small And it's really beautiful My favorite city in the United States Is Santa Fé It's in New Mexico It's an old city With lots of interesting Native American And Spanish buildings It's fairly small And it's really beautiful Então aqui nós temos Sabemos que nós temos Nós temos uma outra cidade Que é Santa Fé Que ela fica em New Mexico Novo México Pra quem não sabe Nos Estados Unidos United States Que faz divisa com Mexico Tem quatro estados americanos Que era território dos mexicanos Vocês não sabiam disso? É Era dos mexicanos Exatamente Que era o estado da Califórnia Da Arizona Do New Mexico E o Texas Por isso que tem essas cidades espanholas Na Califórnia Los Angeles San Francisco San Diego San Diego Que faz divisa Com o Mexico Com a cidade de Tijuana No entanto É a cidade Que o teacher Juliano Fazia intercâmbio Ia fazer esse ano Livre do Coronavirus No mês de julho E jogou pro ano que vem Vai ficar um mês lá em San Diego San Diego É muito bom pros jovens Tanto pra intercâmbio de inglês Pra quem quer pegar uma praia Surfar E é praeiro O teacher Juliano é praeiro Como também quer fazer faculdade Tá? É uma boa opção Pra faculdade Quem pretende fazer faculdade San Diego é boa também E quem quer fazer pós-graduação Em marketing Tem faculdades ótimas Na Califórnia E na Austrália Fica a dica, né? Dica é sempre demais Eu sei que vocês são novos Mas de repente Passou uma dica Pros primos de vocês Pra algum parente Estou planejando fazer Uma viagem abroad Pro exterior Ok? Então eu já descobri que My favorite city United States Santa Fe It's New Mexico It's an old city With lots of interesting Native American And Spanish buildings Então old city Adjetivo Lots of interesting Tem muita coisa interessante Dos nativos americanos Espanhóis, né? A colonização espanhola, né? Colonizou Pro boa parte Da América Latina Teve uma influência Grande na América Latina Toda Exceto o Brasil Também teve um pouco De influência espanhola E de portugueses Também E de holandeses, né? Porque Recife É a colonização De holandeses Pra quem não sabe, né? Então acho que Tudo é Portugal Aqui no Brasil Mas a gente teve Outras influências também Dos holandeses E dos espanhóis também, né? É no entanto Que nós temos Não é por causa da violência Nós temos Muro e portãozinho Por causa dos portugueses Na Espanha Porque em Portugal Na Espanha Tem muro e portão, né? Nos Estados Unidos É tudo aberto, né? É tanto que os condomínios Aqui no Brasil São modelos De bairros americanos É aberto Não tem muro Nas casas, né? Como você viu nos filmes A gente tem Não é por causa da violência A gente tem Porque a colonização Da colônia portuguesa E espanhola Se você for pra Portugal Ou pra Espanha Lisboa Porto Coimbra Ou na Espanha Sevilha Madri Barcelona Vocês verão Que tem muros E tem portão Como aqui Aí você vai lembrar do Brasil Olha, lembra E muitas cidades históricas Brasileiras Nossa Tem muita coisa de Portugal, né? Se você for visitar Cidades históricas de Minas Ouro Preto, né? Ouro Preto Tiradentes As ruazinhas Quando você for pra Portugal Você vai ver Que tem muita semelhança, né? São Luís No Maranhão Belém Do Pará Que são capitais Tem muita coisa também Muito semelhança Parati Aqui na região sul Do Brasil, né? Na Literal sul Do Rio de Janeiro Tem muita coisa Que lembra Portugal também Ok? Tirando o sul do Brasil Que é pura Europa, né? Pura Europa Se você quer ir pra Alemanha Aqui no Brasil Vai pra Brunenau E assim por diante Se você quer ir pra Suíça Aqui no estado de São Paulo Vai pra Campo do Jordão Tem muita influência Os europeus ajudou Muita coisa no Brasil, né? E o Brasil E é Eu tava comentando Com meus alunos Esses dias, né? A gente tava falando Ai, momento triste, né? A doença, tudo Mas sempre depois de uma doença Depois de uma guerra, né? De grandes situações Sempre há uma esperança De coisas novas, né? O Brasil só se tornou Um país que é Por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Porque se não tivesse a Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Os europeus não teriam vindo aqui pro Brasil Pra fazer esse país ficar tão pulsante, né? Com uma cidade Como os Polita Como São Paulo Que tem tantos estrangeiros Por causa do quê? Da Segunda Guerra Mundial Eles vinham a prosperidade Numa nova terra Que naquela época era o Brasil Então, após todo esse período De quarentena em casa Há esperança Acredite Haverá uma grande esperança Uma grande mudança no mundo Ok? Voltando pro texto aqui Só pra fazer mais outro comentário Em cima do texto A palavra Santa Fé Geralmente em espanhol Ou em português Porque veio do latim Tem acento Mas aqui não tem acento, né? Porque eu tô falando A palavra cidade Santa Fé Em espanhol Mas é nos Estados Unidos É uma mistura com o inglês Então não tem acento Lembrando que As palavras que aparecem Com acento no inglês São palavras que vieram do francês, né? Com a palavra café Escreve café normal Mas fala café Que é de cafeteria Então tem três formas De falar cafeteria Café Cafeteria Ou coffee shop Faiancé Noivo Resumé Que é currículo Com dois acentos Nos dois Zs, né? Porque Curriculum Vitae Veio do latim E hoje é propriedade Do inglês britânico Da Inglaterra Ok? A gente fala demais, né? Muita informação Mas é interessante Aprendendo cultura A gente aprende idiomas Ok? Vamos lá Agora a gente vai mudar Nós estávamos em Santa Fé No New Mexico E estávamos em Toronto No Canadá Então lá no Canadá No United States E onde vai para o Mexico City A nossa terceira cidade Nessa viagem ao conhecimento E vamos trabalhar com modal verbs O que é modal verbs? Os modais que modificam os verbos, tá? Então é outra conversa Então eu vou só ver um pouquinho de água E vamos continuar Então vamos lá O conversa está assim Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime The weather is always nice Oh, good And what's a good time to visit? And what should I see there? Well, you should visit the National Museum And go to the Palace of Fine Arts What else? Oh, you shouldn't miss the Permit of the Sun It's very interesting It sounds really exciting It sounds really exciting Can you tell me a little about Mexico City? Então aqui tem o verbo can Tá vendo que eu só grifei o can Não grifei o tell, né? Porque can é o verbo poder, né? Mas quando eu fosse falar Eu sei nadar Que habilidade? Eu falaria I can swim Então eu ia grifar o can you swim Aqui não Mas só o verbo poder Can you tell me a little about Mexico City? Você pode dizer Me contar um pouco A little About Mexico City? Mexico City Que é a cidade do México É a capital do México Fica fácil, né? Que nem a capital do estado de São Paulo São Paulo A capital do estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aí fica fácil, né? Facilita pra gente Sure, I can And what would you like to know? O que você gostaria de saber? And what would you like to know? Né? Would também é um modo verbo, né? Que você está acostumado a falar Would you like? Gostaria Mas o would é diria nos verbos, né? Ele é presente Mas é a intenção de um futuro, né? Eu dançaria I would dance Eu trabalharia I would work Eu viajaria I would travel, né? Eu comeria I would eat, né? Então, would é outro verbo Da ideia de iria nos verbos, né? Um condicionamento dá uma ideia de futuro Mas é presente Well, what's a good time to visit? I think and can go anytime The weather is always nice Oh, good And what should I see there? Oh, should é o verbo dever Vocês não viram ainda Vai ver o dever no book 4 Vocês vão ver partes Como aprender partes do corpo, doença, né? Should What should I see there? Should Verbo dever, né? Também Dever What should I see there? Lembra que eu falei Should I? Should I? Que é o link, né? Well You should visit the National Museum And go to the Palace of Fine Arts You should visit the National Museum National Museum Como vocês estão vendo É um museu nacional Presta atenção que todas as coisas que eu estou falando para vocês Vai cair no Google Forms do questionário, tá? É muito importante para eu saber se vocês tiram toda a aula inteira National Museum É um museu nacional Conta a história dos maias, dos aztecas, dos incas, né? Para quem não sabe, a cidade do México tem um segundo nível Ela foi subterrânea Tem uma segunda cidade subterrânea Que dá para ser visitada Que nem Roma na Itália Então National Museum And go to the Palace of Fine Arts Palace of Fine Arts seria o Palácio das Artes, né? Esse Fine não é de bem É de elegante, né? Seria típico Que nem aqui em São Paulo Não tem o MASP? Temos o MASP aqui O MASP, o Museu de Artes de São Paulo Então as obras de artes estão lá No Palace of Fine Arts E lá tem Frida Kahlo Para quem não ouviu falar Frida Kahlo é uma artista famosíssima No México, né? Ela foi um acidente de carro Ela ficava deitada o tempo todo, né? Deve problema na coluna Então ela ia nas posições de coquetéis Deitada Eles levantavam a cama Para ficar de pé com a cama o tempo todo E ela assistiu muitas dores ao longo da vida Dores constantes E essas dores Essas reflexões das dores dela Estão no quadro de Frida Kahlo Ela é uma das grandes representantes de arte no mundo Muita gente que conhece Frida Kahlo Sabe que ela é do México, tá vendo? Para quem achava que México Era só Chaves e Chapolin E a Praia de Acapulco É muito mais do que isso Tá vendo? Frida Kahlo e os outros artistas Do mundo e do México Estão no Palace of Fine Arts Por coincidência Por observação Já teve uma exposição de Frida Kahlo no Brasil Em São Paulo e Rio Há muito tempo atrás Mas Unfortunately Infelizmente eu não vi Eu sou apaixonado por museu Mas eu não vi Então mais uma vez Well You should visit the National Museum And go to the Palace of Fine Arts What else? What else? Esse else é de more, né? Para a afirmativa eu uso more Para a interrogativa eu uso else What else? Junta o som What else? Oh You should miss the Paramount of the Sun It's very interesting You should miss Que é should plus not Você não deve perder Paramount of the Sun A Pirâmide do Sol Que fica lá no Mexico City Que tem num parque para você ver Cuidado para o que muitos anos confundem Paramount of the Sun Quem já estudou comparativo explotivo Com Chichen Itza Que é uma pedra também triangular Que você sobe uma escadaria Mas ela fica na South of Mexico No sul do México Geralmente quem vai visitar Cancun Vai ver Chichen Itza Que não é em Cancun É uma outra cidade perto Mas não vou lembrar o nome agora Não tem nada a ver Porque são duas pirâmides Mas Permit of the Sun Porque você vê o pôr do sol Que fica em Mexico City E Chichen Itza Fica perto de Cancun Ok? Então o Chichen Itza Vai dar um conselho para alguém Você não deve perder Você vai para o Rio de Janeiro You shouldn't miss do Arpoador Arpoador é belíssimo no Rio de Janeiro Vai para Ipanema, Lebron Você foi para Nova York You shouldn't miss The Highline Park Você vai lá tirar os clichês The Highline Park You shouldn't miss the Central Park E assim por diante Ok? Você não deve perder a atração principal Se foi para Curitiba You shouldn't miss o Jardim Botânico Você está em São Paulo You shouldn't miss the Ibrapeira Park Paulista Avenue O Sanduí de Mortandela Mercado Municipal Ou o Pastel de Bacalhau Considerar uma dica de lugar Que você conhece Quem vem aí You shouldn't miss it Parmegiana Ou no Bar do Alemão Ou no Via Brasil Ou no Motovane Enfim Não é? Então quando você dá um conselho Para alguém que visite algum lugar Ok? It sounds really exciting Really exciting Então aqui estão os modal verbs Modo verbs can and should Com can and should Can you tell me about Mexico? Yes, I can No, I can't What can you do there? You can see the Palace of Fine Arts Should I go to the Palace of Fine Arts? Yes, you should No, you shouldn't De novo aqui para vocês Eu acho só o should que aparece, né? What should I see there? You should visit the National Museum You shouldn't miss the Pyramid of the Sun Está vendo que os modal verbs São verbos modais Que eles se modificam Eles são verbos fortes, né? Quando nós perguntamos Mas teacher, cadê os auxiliares aqui? Ele não precisa Ele mesmo faz a sua própria pergunta E a pré-negativa Em inglês tem verbos fortes E verbos fracos Os verbos fortes são os modais Can, o could, o should, o would, né? E o verbo to be Que vocês conhecem Am, is, are Ou no passado Was, were Agora os verbos fracos Eles precisam de auxiliares No presente Do, don't Does e doesn't No passado Did, didn't No futuro Will e won't No futuro simples, né? Porque no futuro planejado Be going to Já é verbo to be Então ele já tem uma estrutura forte Então lembre-se de nos confundir Em inglês tem verbos popularmente Para vocês entenderem Verbos fortes e os fracos Só os fracos Que precisam de auxiliares Para present, past e future Review Vamos fazer um review aqui De tudo que a gente viu hoje Então nós vimos Can, could, would, should, have to, ought to Na verdade vocês viram só Can, should e would Que é modo ao verbo Mas could vocês já estudaram também Have to Também vai ser modo ao verbo Vocês verão no I do for, tá? E ought to também Ought to é uma coisa que should, tá? O verbo dever, tá? Vocês vão ver mais pra frente Pois nós temos lá Revisão de Very Fairly big Pretty safe Too small Too big Too expensive Really beautiful Então very, né? It's very nice Eu fiz com cidades Porque tá no contexto de cidades E eu particularmente gosto de geografia, tá? Mas pode ser com qualquer outra coisa Com pessoas, tá bom? Que daria certo Pessoas ou outros contextos, ok? E though, né? As conjunções Os adverbos Que nós vimos Então é uma revisão de tudo Ok? Contractions As contractions É muito importante, né? Os alunos esquecem as contractions Às vezes eu dou 10 anos de inglês no Brasil Vai fazer intercâmbio Ah, mas eu não consigo entender os americanos Porque você não usava contractions Em sala de aula Não escrevia Que tinha problema Escreve muito bem Mas não consegue ouvir o listening Os áudios Porque não usa contractions Eles usam o tempo todo, né? Então nós temos Can't Can plus not Shouldn't Should plus not I've I plus have O I've eu só posso contrair No tempo verbal present perfect Que vocês não aprenderam ainda, tá? Aí tem que ter um contexto Eu tenho viajado pra Nova York I have Eu tenho estado, tá? I have been in New York Então I plus have Aí pode I've been Mas eu tenho um carro I have a car I have a car Não pode, tá? Não pode contrair Porque é simple present Aí não pode Porque o have no presente perfeito Ele é auxiliar Aí pode Ok? I'm I am Eu coloquei o I've Não pra confundir vocês É porque apareceu Num primeiro conversation Por isso eu coloquei ele aí I'm I am It's It's plus is What's What plus is Estão acostumados Ok? Homework Pra homework O que vocês vão fazer? Então a gente vai rever Tudo isso daí No picture dictionary Vocês vão rever Countries Foods Places E weather Então o picture Tá comigo aqui em casa Né? Então eu vou O grammar não Mas o picture Tá aqui em casa Então eu vou folhear E vou falando pra vocês O que vocês vão fazer Então vai ser assim Os countries Vocês vão estudar Pra ver se lembra de vocabulário Na page 7 Tá? Page 7 Só pra ler Ler em voz alta Escrever frases Depois vocês mandam pra mim Page 7 E page 8 Então countries Eu falei errado Gente Falei errado? Não Page 7 E page 8 Falei certo Page 7 E page 8 Tá? Foods Se eu trabalhar com foods Na page 16 Que é o breakfast Como você tá falando No básico Page 16 Então vai anotando aí Vou repetir de novo Countries Page 7 Page 8 Foods Page 16 Vamos lá Vamos lá Ah tem weather Weather É page 31 E page 32 Do picture Tá bom? Então countries Page 7 Page 8 Foods Page 16 Weather 31 32 Pra lembrar Lá tem storm Tem frost Lembra que é frost? Então vai lá Vai estudar Lembra Se matéria é dada Matéria é estudada Matéria é estudada Matéria é dominada Ok? Vamos lá Places É page 41 E page 42 Vocês lembram Como fala biblioteca Em inglês? Lembra? Então não lembra Vai lá estudar Então countries Page 7 Page 8 Foods Page 16 Place 31 32 Não Place 41 32 Weather 31 32 No picture Tá gente? Tem que ser no picture Tem mais food ainda Quando você começa o Edu 3 Tem a page 46 47 48 49 50 51 52 Porque tem A page sizes Side dishes Tem Fruits Tem desserts Né? Meat Lembra? Então é isso O que vocês vão fazer De homework Eu não tenho Homework aqui em casa Porque fica na escola Aí vocês vão ter que Abrir o homework Vai ter que fazer Então tem Existência de Moodle verbs De can De could Do you like Simple present Simple past Press continuous E past continuous O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as lições Não precisa fazer todas as páginas Vai fazendo aos poucos Você vai mandando foto Pro teacher Inbox E durante semana Eu vou cobrar Pra vocês, tá? Não vou falar só com vocês Aos sábados No grupo do whatsapp Eu vou cobrando durante a semana Vocês vão mandando pro teacher Ok? Então pra homework Picture dictionary Countries Foods Place Weather Pra repetir Riscar o picture Falar em voz alta Três vezes Escrever Tem que ser em voz alta, tá? No grammar review Can Could Do like Simple present Simple past Press continuous Past continuous Lembrando que eu prometi Mais uma aula de past continuous Vocês vão ter E eu não coloquei aqui O will E be going to Porque eu vou fazer uma aula de Will be going to Porque tem aluno confundindo ainda Will be going to Tá? Por isso eu não coloquei pra cobrar vocês aqui Ok? Pra finalizar Eu trouxe a descrição de adverb Eu trouxe em português Porque tem muito aluno que não sabe O que é substantivo Adjetivo Adverbio E substantivo Em português Que é sua língua materna Se você não sabe Na sua língua materna Como se aprendeu Em uma língua estrangeira Então por isso que muitos alunos Sempre tem problemas Sempre tem bloqueios Pra poder evoluir Você fala Fala E não entra na cabeça Então aqui o titia Pegou Pra falar pra vocês Então tá assim Adverb Adverbio É a palavra Que modifica o verbo O adjetivo Ou ainda O outro adverbio Exprimindo Determinada circunstância Tempo Modo Intensidade Etc Mais uma vez Adverbio É a palavra Que modifica o verbo O adjetivo Ou ainda O outro adverbio Exprimindo Determinada circunstância Tempo Modo Intensidade Lembrando Que vocês já terminaram O Edu3 inteiro Vocês já aprenderam Adverbio de intensidade Quando tinha o weather season Junto com o teacher Natan Se não me falam a memória É unit 4 Do Edu3 Ok? Muito bem Então vamos lá I arrived early I arrived early Eu cheguei cedo Cedo É adjetivo De tempo I arrived early Cape Town Is too beautiful Cape Town Is too beautiful Cape Town Is too beautiful A cidade do Cabo É muito linda Pra quem não sabe Cape Town É a tradução Pra cidade do Cabo A tradução Que fica na South Africa Na África do Sul Cape Town Is too beautiful Beautiful adjetivo Too Very Então aqui é intensidade Muito linda Ok? They arrived too early They arrived too early Eles chegaram muito cedo Early adjetivo Adjetivo To adverb Intensidade também Ok? Então por hoje Guys É isso daí Já preencha o Google Forms Sobre Tem exercício de verbo Conjection Adjetivos E tem perguntas Baseadas no Conversation Tá bom? Tem uma pergunta Do Conversation Do Mexico City E outro do Conversation Do Toronto Ok? Por hoje é só E é isso aí Bye bye See you soon guys Have a nice weekend Have a nice weekend